Olá, você foi convidado para participar de uma web conferência. Vou mostrar para você o que você vai precisar fazer e quais são os caminhos para poder participar dessa reunião online que você foi convidado. Bom, você deve ter recebido um link, você colocou esse link no seu navegador e você vai chegar nessa tela aqui. Aqui vai estar o nome de quem organizou a web conferência. Nesse caso, é uma sala de web conferência dessa pessoa aqui. Bom, vou botar aqui Carlos como exemplo, certo? E clico em entrar. Neste momento, ele vai perguntar se eu vou entrar como Carlos mesmo. Eu confirmo aqui embaixo. Neste momento, o moderador da reunião precisa aprovar a minha entrada. Então, eu preciso aguardar até que ele veja lá o meu nome e permita a minha entrada. Ó, já autorizou. Primeira coisa que vai aparecer é como você gostaria de se juntar ao áudio. Então, eu posso entrar só como ouvinte ou eu posso deixar o microfone habilitado. Eu sugiro colocar com o microfone, porque aí fica mais fácil depois habilitar. Ele vai ficar silenciado, mas aí você, quando precisar falar, você usa o microfone. Fica mais fácil. Então, vamos entrar com o microfone, você vai autorizar e aí ele vai fazer um teste de áudio. Se você estiver ouvindo sua voz ou algum som, você clica sim. Caso contrário, clica não. Então, meu áudio está sendo ativado. Aqui embaixo, eu vou clicar para silenciar o meu áudio. Assim, só quando eu for falar alguma coisa aqui eu vou habilitar. E aqui, se estiver azulzinho, significa que eu consigo ouvir quem está falando. Pronto. Você já está dentro da sala de webconferência. Algo importante. Este menu esquerdo, ele possibilita que você interaja com seus colegas. Aqui na parte de bate-papo público. Às vezes pode estar assim e aí você não está vendo o bate-papo público. Então, basta clicar nesta área e escrever a sua mensagem. Ok? Simples assim. Agora você já vai estar dentro da sua webconferência. Um abraço.